O Brasil não é para iniciantes, e é exatamente por isso que ele é cheio de oportunidades. Particularmente o momento que a economia brasileira tem vivido, e provavelmente vai viver em 2015, não tem sido fácil. Isso leva muita gente a se retrair, aí é que estão as oportunidades. Particularmente para quem consegue melhorar eficiência, resultado, congestão. Gente, vai para cima que eu tenho certeza que vocês vão continuar fazendo ainda mais sucesso do que vocês faziam, e o momento, ao contrário do que a maioria acredita, ajuda a isso. O diferencial competitivo se torna mais importante do que nunca. Quando a economia ajuda, quando tudo cresce, todos crescem, todo mundo se dá bem, mesmo quem tem uma gestão mais ou menos. Quando, ao contrário, a economia se torna difícil, é aí que é importante eficiência, foco no resultado. Oportunidade para vocês. Muito sucesso.